Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Timo Altemegg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão sobre o Brasil colonial na época da presença dos franceses no Rio de Janeiro. Altemegg, a famosa invasão francesa, na verdade é a primeira invasão francesa ao Rio de Janeiro. Invasão francesa ao Rio de Janeiro. Dessa vez não era uma simples invasão para saquear, era para fundar uma colônia. Fundaram a colônia, fundaram a colônia. Altemegg, a gente toda vez que fala de franceses e lembra da história do Brasil, lembre-se que desde a assinatura em 1494 do famoso Tratado de Tordesilhas, que o governo da França não reconhecia esse tratado. Esse Tratado de Tordesilhas, ele foi firmado entre o governo de Espanha e Portugal, tendo por intermediador o Papa. E o rei da França na ocasião disse, eu não reconheço esse tratado. Porque esse bendito Tratado de Tordesilhas dizia que as terras do mundo seriam apenas de quem? De Portugal e Espanha. Lembram disso? As terras do mundo, isso. As terras do mundo seriam de Portugal e Espanha. Lembra disso? Tudo dessa linha para cá seria de Portugal. Tudo dessa linha para cá seria da Espanha. Conseguem lembrar? Tá, voltem aí. Então, a França, por isso, não respeitava esse tratado. Então, a presença francesa saqueando o litoral brasileiro existiu durante quase todo o período colonial. Quase todo o período colonial, nós temos o quê? Nós temos piratas franceses saqueando o litoral brasileiro. Piratas franceses saqueando o litoral brasileiro. Só que, desta vez aqui, gente, entre 1557 e 1560, alguns autores, na verdade, botam até 1570, não 60. Botam até 10 anos mais. O que acontece? Dessa vez não era uma simples pirataria. Dessa vez, a ideia foi invadir o Rio de Janeiro, invadir o Rio de Janeiro, né? A chamada Ilha do Governador, a Ilha do Governador, e fundaram a colônia. Fundaram a colônia, fundaram a colônia. Caramba, Votemegui. Seria chamada França Antártica. Seria chamada de França Antártica. Ok? França Antártica, isso. França Antártica. Tá, Votemegui, o que acontece? Bom, aí você tem que estar ligado no que está acontecendo na Europa. Lá na França, nesta época, França, lá na Europa, está rolando o quê, gente? Está rolando uma grande confusão envolvendo católicos e protestantes. Na verdade, a Europa inteira vive um período de guerras de religião. Guerras de religião. Católicos contra protestantes, protestantes contra outros protestantes, né? Protestantes e católicos, guerras de religião, né? Religião. Ou guerras religiosas. Guerras de religião ou guerras religiosas. Eita, Votemegui, errou aqui, não foi? Errei aqui. É religião. Guerra de religião. E então, o governo francês, o governo francês, ele era católico. Oficialmente, o governo francês era católico. Então, se ele era católico, ele perseguia protestantes. Ele perseguia protestantes. Principalmente, os chamados protestantes calvinistas. Principalmente, protestantes calvinistas. Que lá na França, eles recebiam um nome específico. Eram chamados de huguenotes. Huguenotes. Então, a França é um país predominantemente católico. O governo é católico e perseguia protestantes huguenotes. E o que acontece? Então, esses indivíduos que vieram para o Brasil eram indivíduos protestantes. Foram eles que vieram para cá com o objetivo de fazer o quê? De fundar uma colônia. Fundaram a colônia. Votemegui, seria uma colônia de exploração? Sim, seria uma colônia de exploração. Qual era a ideia? A ideia era produzir cana-de-açúcar. A ideia era produzir cana-de-açúcar. Produzir cana-de-açúcar. Era uma colônia de exploração. Que foi batizada com o nome de França Antártica? Sim, batizada com o nome de França Antártica. E aí, quando a gente começa a estudar esse episódio mais a fundo, o que a gente descobre? Que por trás desses protestantes calvinistas que vinham para cá, havia até gente do governo. Dentre eles, militares. Militares. A exemplo do almirante Collini. Esse indivíduo, apesar de ser funcionário de governo, militar e católico, ele estaria financiando esses protestantes. Com o intuito de que? De fundar uma colônia de exploração em um país tropical e, naturalmente, ganhar dinheiro. Caramba, eu vou ter medo. Quer dizer que o governo perseguia protestantes. Mas dentro do governo tem gente que financia os protestantes? Pois é, pois é, pois é. E esses indivíduos que vieram para cá eram franceses, protestantes, calvinistas. Que, ao se instalar no Rio de Janeiro, eles receberam apoio de um grupo de índios, chamados de índios tamoios. Índios tamoios. Esses índios tamoios, eles eram bastante numerosos. Alguns autores dizem que cerca de 30 mil índios tamoios se juntaram aos franceses para defender a região. E quem vai expulsá-los? Então, gente. A invasão, quando ocorreu, essa invasão francesa, ocorreu na época do governador Duarte da Costa. O segundo governador geral. Duarte da Costa, Duarte da Costa. Aliás, ele fez um péssimo governo. Diferente do seu antecessor, que foi o Tomé de Souza. E diferente do seu sucessor, que será o Mendes Sá. Ah, Mendes Sá, isso. Esse rapaz aqui, o Mendes Sá, junto com o seu sobrinho, Estácio, vão ser os responsáveis pela expulsão dos franceses lá do Rio de Janeiro. Ah, o Mendes Sá e o sobrinho dele, o Estácio. O Estácio, que era um militar, com vasta experiência em guerras na África. Ele vai ser convidado pelo tio para ajudar na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Essa colônia chamada França Antártica, de acordo com alguns autores, teria durado cerca de doze anos, e não apenas dez. Os três, como tem aqui, teriam sido algo em torno de doze anos. Mas o Mendes Sá conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E mais tarde, vai acontecer o quê? Uma segunda invasão francesa. Então, essa foi a primeira. E a segunda, onde vai ser? A segunda invasão francesa já vai acontecer no Maranhão. Ah, então teremos uma segunda invasão francesa, só que dessa vez será onde? No Maranhão, onde eles vão tentar fundar uma colônia também, né, chamada de França Equinocial. No Maranhão, no Maranhão. Já no ano lá de 1612. Beleza? E aí, senhores, deu para entender isso, ok? Então, vamos responder a questão. Sobre a presença francesa na Bahia do Guanabara, podemos dizer que foi Apoiada por armadores franceses, católicos, que procuravam estabelecer no Brasil água indústria sugarera. Um desdobramento da política francesa de luta pela liberdade nos mares. Não. Não porque eram pessoas perseguidas. Não era o próprio governo. A pirataria se encaixaria nisso. A pirataria se encaixaria na letra B. Mas não essa invasão específica ao Rio de Janeiro. Letra C. Um protesto organizado por nobres franceses e guenotes, descontentos com a reforma católica implementada no Conselho de Trento. É verdade, eu tenho... Não é verdade, gente. Não é verdade, porque essa não teria sido a razão. Os indivíduos que vieram para cá, geralmente, eram burgueses ou guenotes, e não nobres franceses. Letra D. Uma alternativa de colonização muito mais avançada que a portuguesa. Não, porque seria também uma colônia de exploração. Não seria mais avançada. Seria no mesmo estilo da colonização portuguesa. Letra E. Parte de uma política econômica francesa é levada a cabo pelo Estado. Não. Já que eram pessoas perseguidas pelo governo. Então a resposta vai estar na letra A. Já que eu falei de um almirante de nome Collini, que seria financiador da invasão francesa ao Rio de Janeiro. Apesar dele ser católico e ser um militar, membro do governo francês, mas que financiava essa invasão com o intuito de fundar uma colônia de exploração no Rio de Janeiro, denominada de quê? França Antártica. Beleza? Deu para revisar? Tchau, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. 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 E aí